O que encontrará Mas morirão No caminho da lua Suas palavras Tem que colocá-las Em ação O que terá a história O que encontrará O que terá descober O que terá O que terá a história O que terá a história Fora as tentashed O que você quer Tem que saber aonde procurar Aleluia O que você quer Tem que saber aonde procurar Encontrarás Na escuridão O caminho da luz Suas palavras Tem que colocá-las Tem ação Pois não gosta de ser, dizer, falar Tem que praticar Tem que praticar Na palavra Bater Diferença Se virar Ação E você não acha A luz na escuridão Não vai nem chegar O caminho vai perder a direção Por andar na escuridão Por andar na escuridão Por andar na escuridão Por andar na escuridão Não vai encontrar Na escuridão O caminho da luz Suas palavras Tem que colocá-las Em ação Tem que colocá-las Tem que colocá-las Em ação Em ação Mas se você Lerar E ação E ação Tem que Lerar E Lerar Não vai ter Lerar E Mas se você Lerar E Lerar E Lerar 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 E Lerar Tchau, tchau. 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 Tchau.